Aê família, Big Mike começa, certo? Curi responde Vem, vem, vem Assim ó, assim ó Distrito, amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita aí, vem, hop Iber, hop Como eu amo essa cultura Grita aí, vem, hop Iber, hop Vô, 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 vô Aí Tranquilo, mano É, sempre correndo atrás do sonho Acho legal trombar o oponente Sempre dos desafios que eu não proponho Pois o desafio na roda é sempre se superar Mas acho que o seu maior desafio É parar de se limitar, se limitar Quem sabe, meu mano, fazer algo Original Mas o ataque não é pessoal Nem espero que você leve a mal Só peço que você responda Mas o ataque não é dos melhores Mas tá tranquilo pra bater no dos MC Que eu vejo como um dos piores Mas esse bagulho eu faço Nem é questão de subestimar Mas se você veio pra responder Agora vai ser sua chance de provar Mas minha chance de provar É todo santo dia quando eu acordo Por isso que infelizmente agora Dos seus argumentos discordo Cê falou que eu sou um dos piores pra você Da hora, mano, iludido Se eu ligasse com opinião de Zé Povinho Eu tava fodido Ainda bem que eu não ligo Por isso agora, meu mano, eu te falo que você é bom moço Cê não tá entendendo o que minha rima É uma facada no teu pescoço Cê falou para eu não me limitar Não entendo, seu menino moço Eu sou mais sem limites Que a Liga da Justiça Que passava na hora do homo Diferentemente Agora eu te falo, irmão Que agora quando você rimou Você aqui não possui culhão Sem caô Cê desmoronou Infelizmente representa o meu vô Já que eu tô falando da hora de comer E assistir Liga da Justiça Hoje o guri te almoçou E aí, família Só o primeiro round Finesa Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Big Mike Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do guri 1x0 E tudo que vai Volta! Foco da batalha, família Vamo desanimar, não Que essa é a última da segunda fase Certo? Batalha dos estudantes A mais brava da pista Foco na batalha Vamo no racista Batalha dos estudantes A mais brava da pista Foco na batalha Vamo no racista Tudo que vai Volta, mas Às vezes nem volto Por isso que eu faço o perfeito Quando eu saio de casa Pra rir, mas não volto Sou bumerangue com defeito Pois não sei como voltar Mas agora tô abrindo minhas asas Tanto faz se eu não volto pra lá Onde tem rim e batida Faço secada E agora tô cobrando a hipoteca E depois faço uma hipotenusa Que é o quadrado do raio Quando seu corpo cai no chão Por isso abusa Perfeito improvisado Cê não entende Pois tá lesado Acha que tá em movimento Mas no final vejo Que você tá estagnado Não tô estagnado Cê veio falar até de quadrado Realmente eu posso ser o quadrado Perímetro soma de todos os lados Cê não entende Não tem atrasalado E da terra de onde eu venho Me desculpa pela liga da justiça Eu não tinha tempo Pra assistir desenho Mas pelo visto Acho que você fala Memo do que enxerga Liga da justiça Virou justiça Porque no país A justiça é cega O papap é mais duro Antes cê se assistia O Lanterna Verde Hoje cê aprende Com Lanterna Escuro Terceiro 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 Oh de verdade Faz muito barulho Pra cultura Hip Hop Big Mac começa Guri responde Dois versos Três voltas Solta o vídeo Vou puxar até o grito Do Hip Hop Porque os clientes É Hip Hop Pra caralho Tá ligado E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hip Hop Hop Joel Eu amo essa cultura Grita Hip Hop 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 Amor Hop 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 É bumerangue com efeito Depende de qual o efeito, não sinto só Na quebrada eu vi os menor cair no efeito Dominó, mas isso não dominou Isso serve de incentivo Lanterna escura, quero ser o Batman O poder que eu quero é o poder aquisitivo Se a cair, tem que ser como o Dominó Pois a peça é da mesma caixa e nenhuma delas é melhor Então tá vendo? É isso, é a minha canção Se ficar em pé firman, mas se cair é segurando as mãos Então você acha que vale a pena? Ser um mano tão verdadeiro Que age sempre na pureza e cai pelo erro de um outro parceiro Eu acho que não é assim Sem carro O monarque nazista caiu e o vão inteiro acabou Você buscou um gatilho atual só pra poder me mandar um ataque Pelo visto, acho que você tá caindo no mesmo erro do monarque É isso que eu vejo, eu falo direito É pouca argumentação pra muita frase de efeito Nossa, você quer me comparar agora aqui com o monarque Mas eu falo que a tua rima é mais nossa do que joia da Chris Park Se você não entendeu, eu falo que seu rap errar é falso Sabe a minha semelhança com o monarque? Separado por um holocausto Ah, ou por uma internet que você aposta lá no 3xbet A nossa diferença pro monarque, eu não sei, eu não tô nem aí Já me incomoda o fato da minha geração monarque existir Pode crer, por isso mesmo que você também usou o mesmo gatilho Então você tá no mesmo erro de um pai que criticar o seu filho Se você não entendeu, eu mando bem Claro que eu falo do que eu quiser e de atualidade Manda o dedo pra prova do Enem Aê família, foco na batalha, acerta, sai põe o terceiro Vocês ouviram as rimas Aê, por ordem de rimas Quem gostou das rimas do Big Mac faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Guri Guri, próxima fase, certo, nitidamente Guri, próxima fase, certo, nitidamente